Ela me diga que é o blog Bitch, eu sem chance Fora de ocasi Hora de relaxer Amores falsos me deixaram zicatriz Meu coração já não machucado O couro com o cordeiro É se modo me diga porque eu quei a receita do zen Tem que mandar o príncipe pra minha gang Mais dinheiro porque eu quero também Meus manos fez um grave Mas tudo com o coração quebrado Bitch, não me liga, eu não quero estar do seu lado Não vou esquecer o que aconteceu no passado Cê pode tentar, não vou deixar isso de lado Com os amigos e muito dinheiro Juro eu preciso me curar primeiro Eu perco tempo, eu só faço dinheiro Minhas barras sempre foi verdadeiro Sei que ele é mais semente o primeiro Agora não pensa que isso vai mudar Todas vezes eu pensei em parar Mas tive que continuar Oh, limp e bitch Ah, ah, ela me diga que é o blog Bitch, eu sem chance Fora de ocasi Hora de relaxer Amores falsos me deixaram zicatrizar Meu coração tá machucado, o couro com o cordeiro É se modo me diga porque eu quei a receita do zen Tem que mandar o príncipe pra minha gang Mais dinheiro porque eu quero também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.